Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês viram no título do vídeo, esse vídeo é sobre um tour sobre os meus perfumes da We Pink e da Ciclo. Eu escolhi os dois porque são as marcas que eu tenho menos perfume no momento, então eu botei os dois no mesmo vídeo pra ficar um vídeo mais longo, já que, por exemplo, da We Pink eu só tenho dois, então né, não vou fazer um vídeo só de dois perfumes, aí eu resolvi colocar tudo no sol pra ficar melhor, e é isso. Gente, o que falar sobre o Red da We Pink? Simplesmente, assim, eu não tenho nenhum perfume, nenhum perfume que tenha esse cheiro, sabe, que lembre, literalmente não vai ter o mesmo cheiro, né, mas que lembre esse perfume aqui, não tem, não tem nenhum que lembra esse perfume aqui, porque, assim, sabe aquele perfume exótico, no caso, que tipo, é bem diferente, sabe, mano, é esse perfume aqui, ele é maravilhoso, ele é bem sensual, sabe, ele é perfeito. Se quer usar um perfume pra causar, usa esse aqui, porque vocês não vão se arrepender. Ele é um perfume mais forte, ele é mais potente, ele fixa, ele exala demais, maravilhoso. Super recomendo vocês a comprar, porque vocês não vão se arrepender. E já aproveitando pra falar, o perfume é muito bom, porém, o hidratante dele, assim, gente, ele é muito cheiroso, ele é muito cheiroso, o hidratante é muito cheiroso, igual o perfume. Porém, o hidratante, ele é tipo aguado, sabe, ele é aguado, a consistência dele parece, tipo, um soufflé. Assim, não é bom. Pela consistência, pela qualidade do hidratante, não é bom. Não sinto que ele hidrata, ele tem a consistência ruim, mas ele é muito cheiroso, porém, é cheiroso. Então, é isso. Um dos perfumes mais famosíssimos da We Pink é o Obsessed. Falando sobre ele, ele é um perfume mais pra noite, ele é mais forte, ele fixa, projeta demais, vale cada centavo, assim como o Red. Eu só tenho esses dois, gente, mas, assim, pelo que eu já ouvi falar sobre a We Pink, os perfumes, assim, né, são maravilhosos. Quero comprar mais, quero. Então, é isso. Também é uma fragrância bem sensual, bem pra causar mesmo, sabe? Ele é perfeito. É um perfume mais potente, ele é forte, ele não é suave. Assim, quer chamar atenção? Usa ele. À noite, gente, à noite, porque ele não é um perfume pro dia. Use a noite que você não vai se arrepender. Perfume pra conquistar o boy. Partindo pra ciclo, o que dizer sobre o Hello Hello? Gente, perfume perfeito, docinho. Cara, ele é um perfume docinho, entendeu? Ele é chiclete, sabe? Aquele perfume de fumiguinha. Então, é esse aqui. Ele fixa, ele projeta, ele é docinho. Quem gosta de perfume doce, vai amar ele. Cumpre o que promete. Sério, muito bom. Super recomendo vocês a comprar. Gosta de perfume doce, compra esse da Ciclo e vocês não vão se arrepender. Agora, um da Ciclo que eu achei que, tipo, ai, nossa, seria perfeito e não é. É esse aqui, lá a vida. Gente, assim, não fixa, não projeta, não dura nada. Parece uma água de barrela. Ele é docinho, só que, tipo, assim, é só docinho, sabe? Não sei, tipo, se eu fosse dar uma nota pra ele, daria cinco, entende? Porque ele é só doce, mas ele não fixa. É mais tipo aquele perfume pra usar em casa? É esse aqui. Não senti que vale a pena não, gente, sério. Pode ter pessoas que tenham a opinião diferente da minha, mas ele é um perfume nota cinco, sabe? Razoável. Razoável, bem, bem razoável mesmo. Agora, um perfume também que eu gostei foi esse, Ciclo Kiss. Olha só o frasco, gente, olha que lindo. Muito bom, entende? Muito bom mesmo. Ele é docinho, ele fixa, ele projeta. Não é, tipo, 100%, sabe? Mas, ah, sei lá, uns 50%. Mas, pô, ele é bom, sabe? Perfume docinho. Quer outro perfume da Ciclo pra comprar? Compre esse aqui. O primeiro, hello, hello, né, gente? Primeiro, hello, hello, depois compra esse aqui. Eu ainda queria comprar aquele outro roxinho, né? Que é um roxinho desse aqui, da Kiss também. Mas, mais pra frente eu compro. E é isso, gente. Ele é bom. Bonzinho, sabe? E é isso, gente. Da Ciclo, da We Pink, foram esses. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem, quais os vídeos que vocês querem que eu faça. Deixa, deixa em perguntas que eu respondo. E lá no meu Instagram, lembrando que lá no meu Instagram, eu fiz resenha de todos esses perfumes. Eu sempre faço resenha de todos esses perfumes. Então, me acompanha lá no Instagram, pra vocês não perder a resenha de nenhum perfume. Quando eu compro um perfume novo, os meus seguidores do Instagram, eles são os primeiros a saber sobre o perfume, a resenha, enfim, tudo sobre o perfume novo que eu comprei. Então, me acompanha lá, Kelly Flores Oficial, que vocês vão gostar, hein? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Mas, enfim, deixa a sugestão de vídeo que vocês querem que eu faça, deixa a pergunta que eu respondo vocês. Tá certo? E é isso, gente. Beijinho e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.